Se eu se reunir aqui, ou na casa do Diogo, em alguma comemoração... Tutorial Lins é o pior, mano. Só, 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 só eventos assim. Rapaz, tenta não rir, tá? Daqui mais uns 5 anos vai começar em velório. É, cara. Os amigos do Paulo Gustavo já começaram, né? Pô, mano, que sacanagem. Ops, o Brinks, Brinks. Que maluco do caramba. Essa pode ser ele. Padre tem, pô. Padre, uma vez eu fui me confessar, cheguei pra me confessar. O padre perguntou, o que é que você veio contar, Matheus? Pessoal, faz muita coisa, padre. Vai ficar bastante tempo? Eu falei, vou. Você pode ficar no meu lugar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso cagar. Eu falei, porra, padre cagava. Do nada, tipo. Nem sabe a Bia que padre cagava. Ele falou, não, é sério, eu preciso cagar. Eu falei, mas eu falo o quê pras pessoas? Ele falou, não, se a pessoa chegar a falar o pecado dela, você pega o livro de penitência, procura o livro de penitência e dá a penitência pra ela. Eu falei, simples assim? Ele falou, é, então vai cagar. Ele foi cagar. Faz as ideias, mano. Blasfêmia, hein, ó. Mas quem foi cagar, chegou um menino, padre, falou, meu filho, eu pequei. O que é que você fez, meu filho? Ele falou, eu dei o cu. Peninha, mãe do céu. Peguei o livro de penitência e comecei, dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu. Pode dar o cu cegado, galera. Não tem no livro de penitência. Não tem. Não tem. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dar a penitência pra esse menino que dá o cu? Nisso passou o coroinha atrás de mim. Eu falei, coroinha? O que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ele falou pra mim, ele dá uma coca e dois pastéis. As ideias, mano. As ideias, tio. E o pessoal militando contra o hospital, dizendo que o hospital foi gordofóbico. Ah, mano. Você acredita nisso? Você não tinha visto essa? A pessoa não coube, teve que ser atendida num aras. Eu achei que, eu vi essa sua piada, eu achei que você estava, aquele exagero cômico. Não, não, não. Não, ele foi atendido num ar. Foi verdade? Foi verdade. Foi verdade. E aí falaram, olha o absurdo da medicina. Meu amigo, estão tratando ele como um cavalo. É, não, não. Não cabe na... Você não coube num aparelho feito para ser humano. Ser humano. E ele já esperando que tenha pessoas mais gordas e mais magas. Sim, sim. E assim, há o constrangimento da pessoa e dos cavalos também. As ideias. Que estavam lá e viram um gordo passar em frente. Chegou aquela bola imensa. É aula de pilates? Porra, também é ruim. Você falou que é troncha, mano. Teve uma que foi tirar foto comigo, com a gente, né? Só que ela falou, ela chegou para mim e falou, minha irmã é apaixonada por você. Ela falou para mim. Aí o Di falou assim para ela, eu lembro até hoje. Mas ela é bonita ou é igual você. Eu falei, nossa senhora. Caralho. Tu meteu essa, cara? Caralho. Mas a gente estava já... Porque a decisão que eu fazia o show. Sábado. O show era sábado, 11 da noite. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ele falou tão rápido que a mina fez. Eu não sei se ele me chamou de bonita. Nossa senhora. Mas ela é bonita igual você? Mas ela é bonita ou é igual você? Pô, tem uma. Eu vou contar para mostrar que não pode mais contar essa daí. Que era do cara que... Do cara que achava a lâmpada mágica. Lembra que ele tinha a mão assim? Conta aí. Eu acho que eu lembro. O cara achava a lâmpada mágica. Ele tinha a mão assim, né? Aí ele esfregava a lâmpada assim. Aí o Jânio, você tem direito a três desejos. Ele falava, ah, tá vendo? Eu quero que uma mão fique igual a outra. É o contrário. Essa eu vou falar... Essa não pode mais contar, mano. Essa não pode mais. E tem uma da família de... Essa é engraçadinha. Essa eu gostei. É a família de... Como é que é, cara? A família de leproso. Chegou um moleque para a mãe e falou assim. Meu Deus do céu. Mãe, qual que é o almoço hoje? Aí ela. Carne moída, meu filho. Nossa senhora, mano. Caralho. Eu lembro de fazer assim. É, eu lembro dessa aí. Pô, tinha o paro-ímpar de leproso, lembra? Era par. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas piadas não podem mais ser peças. O que aconteceu com as piadas de... Os caras são muito doidos. Eu nunca conheci uma pessoa com lepra. Sim, ela dissolveu. Brincadeira, gente. É brincadeira, é brincadeira. Salve, Vitão. Brincadeira. Aliás, eu dei uma ideia lá pra colocar lá no beco ou no açougueiro. Vai colocar o X Vitão lá pra servir. Você coloca na mesa pra dois casais. Se você não comer, seu amigo come. Caralho. Posso falar que esse filho da puta fez? Nunca esquece disso. Ah, da Bahia? Não, da Bahia não. Tinha um comediante cego em Curitiba. Puta que pariu. Eu acho que ele até faleceu, esse maluco, não é? Ah, é verdade. Como é que era o nome dele? Puta que pariu. O Serginho, não é o Serginho? Não vamos lembrar, mas é um comediante que morreu. Ele tinha diabetes. É um que é no Faustão? Não, não. Enfim, era um comediante cego. Ele tinha um show dele lá no Curitiba Comedy Club, que o Afonso convida e eu ia sempre lá. Isso foi bem antes de quatro amigos. Foi bem antes. Aí fizemos o show, eu e ele, mais alguém e esse ceguinho. Aí o que aconteceu? O show foi da hora, a plateia boa. Tava lotadão, o bar. Acabou o show, a gente vai tirar aquela foto do final. O desgraçado, que assim, você tira a foto aqui e a plateia atrás da gente. Ele virou o cego para o outro lado. E aí o cego saiu completamente fora. Que maluco, filha da mãe. O cego olhando para um lado, nada a ver a plateia aqui atrás e a gente do lado certo, tirando a foto. Caralho. Botou o cego na postura. Botei o cego no ponto cego. Lembra um dia aquele caso, a plateia. Às vezes eu estava na plateia, na maioria das vezes, tinha uma mãe e uma filha. E eu fazendo o show, eu falei, ah, vocês são irmãs? A moça falou, não, eu sou mãe dela. Eu falei, ah, legal. Mãe e filha bonita, assim. Você é solteira? A mulher falou, sou. Eu falei, a filha também. Eu falei, quantos anos eu tenho a filha? Vinte e poucos anos. Eu falei, nossa, deve ser tão bom e pegar a mãe e a filha juntas. Você vai mamando na mãe, dando leite para a filha, é um negócio... Caralho. Braba essa daí. Surreal. É surreal, velho. É absurdo. O processo que eu tomei do... De um travesti, que eu estou recorrendo, esse daí, cara, pô, comi, não paguei. Qual o problema? Brinks. Nossa, por um segundo eu falei, é, pô, não sabia do que entora, não. Inclusive, pediram para a gente comentar desse caso aí também. Ah, pediram? Eu não estava sabendo. Do travesti? A galera quer ver eu me fuder, né? Porque esses bagulhos de justiça, a gente não pode ficar comentando. Mas dane-se. Uma vez que o Nando conta, o Nando Viana, que ele morava com os caras, né? Aí chegou lá, o apartamento estava tão sujo que ele chegou na casa, estava o Jefinho lavando o louço, o cego. cara, você está com tanta sujeira que um cego se incomodou. Um cego se incomodou. Então ele é muito amigo nosso. E aí o Thiago fez essas piadas na fila, não, o Jefinho não é cego, o Jefinho não é cego, e não sei o quê. A gente entrou na brincadeira. Aí eu falei, eu também acho que não é cego não. Aí eu disse, então vamos ver se ele é cego. quantos dedos eu tenho aqui? Na cara dele, quantos dedos eu tenho aqui? Aí ele fez, três. Aí a plateia fez, aceitou. E a gente, não, ele não é cego, você filha da puta. Eu falei, rapaziada, ele não é cego, ele vai desviar do tapa. E aí eu fui até o rosto dele, e eu achei que ele ia desviar, mas eu dei uma tapa na cara do cego. Que hoje ele é surdo também. Hoje ele é cego e surdo. Que sacanagem, velho. Quando que começaram a encher um pouco mais o meu saco? Na época, com as piadas do terremoto do tsunami do Japão. Ah, foi aí? Puta que aparelho. Que começou? Aí foi um... Ah. Aí foi o seguinte, o tsunami foi, é até irônimo, mas o tsunami foi a gota d'água. Pô, mano, assim, não tem como, velho. Esse bloco é doido, mano. O tsunami é a gota d'água. Era o que faltava. É, não é que eu já tinha feito várias, já tinha vários, mas aí o tsunami que foi tipo assim, não pode, aí teve gente que, porra, mandaram mensagem. Então, vamos traduzir o seu vídeo aqui pra Yakuza, tipo, te pegar e não sei o quê e tal, tal, tal. E não pode, e aí perdi o visto, não vou fazer o show falhar. Mas se ferrar, não pode. Ah, vai tomar no coca pra fazer mais piada de terremoto. Já frisado que foi com a minha irmã. Eu estava no Chá Revelação da minha filha, minha esposa grávida, tal, recepção das pessoas, minha irmã na cadeirinha ali, não sei o quê, da tal, tal. Chegou um amigo nosso, que é daqui de São Paulo, o Vitor, lá da Toy Show, não sei se você conhece a Toy Show. Aí olhou pra mim e falou, vai ser normal? Puta! Ah, tá, intácio. Eu falei, ah, tomara que sim, nascer igual a minha irmã, eu tô fodido. Ô, mano! Frisando que eu era a irmã dele. Era a minha irmã. Aí, a minha irmã olhou pra mim e falou, esse Matheus não presta. Não tem piada de pastor, essas coisas de milagre, essas coisas assim? Tem, o pastor tá na igreja, aí ele avisa, hoje, vou operar o milagre na igreja. Estamos aqui com o manto do milagre, tinha uma cortina assim, e eu vou colocar as pessoas pra curar aqui atrás. Aí tinha um rapaz paralítico, cadeira de roda, e tinha um fanho também. As merda que veio aí. Aí o pastor falou, paralítico, venha cá. Ele veio com a cadeirinha de roda, entra aqui atrás, entrou atrás da cortina, falou pro fanho, fanho, venha cá que eu vou curar você. Colocou os dois atrás da cortina, falou pro paralítico na cortina, paralítico, levante e ande. Deixe em silêncio, presta atenção. Aí falou, fanho, fale alguma coisa. O paralítico caiu. Minha mãe, eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão viemos um ano depois pra cá. Depois o meu padrasto teve uma filha com a minha mãe, que é a única irmã minha com a filha do meu padrasto. Ela é deficiente. Tá. Era cadeirante. Por isso que eu não levo ela no meu show. Porque eu ganho por cadeira. Ela leva dela. Que maluco, filha da mãe. Toma dinheiro de mim. Filha da puta. Não, mas peraí, ri dessa daí, eu vou pro inferno ou não? Não, vai não. Não, vai não. Foi que nem o caso do moleque que roubou uma bicicleta e aí tatuaram na testa dele. Ladrão. Vacilão. Mas aí... Aí também. Aí também. Não, né, cara? Pô, você pegou o moleque, você tava com tudo a seu favor. Aí você tatuou a testa de um menor de idade. É. Porra, aí agora... É uma desproporção mesmo. Exatamente. É uma desproporcionalidade muito grande. Completamente desproporcional. Ah, ele ia roubar uma bicicleta de um cara... Eu lembro que eu dei risada na época. Um cara sem perna, eu acho. Puta que o pariu, É mesmo? Era um aleijaiar. Cara, as notícias parecem que não são reais, É bizarro. Eu falei, a maior sacanagem foi quem deu a bicicleta pro cara sem perna. Esse foi o mais sacanagem. O cara namorava uma fanha. Ele tava no quarto com ela assim, com o meio de quarto e deu um tapinha na bunda. Puxa lá. Ai, bate mais forte. Aí ele pegou e deu um tapinha mais forte. Puxa lá. Ai, bate mais forte. Aí ele levantou a mão e deu com força. Pá, ela... Ai, bate mais forte. O cara deu uns três passos pra trás. Foi no rastar as tasterugas do Street Fight. Rastar as tasterugas. Pá, deu na quina do rim dela, perdeu a fala. Ai, anemini, ananá. Ela não conseguia falar. Anemini, ananá. Ela foi no canto do quarto, pegou um papel, escreveu um negócio. Na hora que o cara leu, ele chorou. Tava escrito bate mais fode. Acabou. Ah, velho. Porra, rapaziada. Tomara que tenha a parte três, deixa eu dar o like aqui. Rapaziada, faz o seguinte, se você chegou até o final, se inscreve no nosso canal pra dar aquela força, dá o like, comenta aqui embaixo o que você acha do vídeo e principalmente, comenta o próximo react que você quer que eu traga aqui. Tranquilo? Então é isso. Forte abraço, valeu e falou.